O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no Rio de Janeiro. Ele participou da assinatura de um acordo de convivência entre o Instituto Chico Mendes, ICMBio e a Arquidiocese no Santuário do Cristo. No alto do Corcovado, Bolsonaro acompanhou uma missa celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, em comemoração ao centenário da colocação da pedra fundamental do Cristo Redentor. Ao lado de vários ministros, do governador Cláudio Kach, o presidente da república acompanhou a assinatura de um protocolo de intenções entre a Arquidiocese do Rio e o governo federal para a conservação e o acesso ao Santuário do Cristo. Um protocolo, mas de grande simbolismo, de respeito a esse santuário e aos católicos de todo o Brasil. Um governo que acredita em Deus, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Com toda certeza, é a fé que nos salvou no passado, nos elegeu e nos mantém vivos no governo até o dia de hoje. A assinatura do protocolo é um acordo para uma disputa que já dura décadas e que ganhou força depois que religiosos foram impedidos de chegar à estátua do Cristo Redentor. O monumento e a área do santuário pertencem à igreja católica, mas a região ao redor é do Parque Nacional da Tijuca, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Permanecem as regras de visitação, porém, a igreja passa a fazer também parte dessa gestão, podendo realizar os seus eventos. No ano passado, o próprio reitor designado do santuário foi impedido de acessar o local para celebrar um batizado. O caso foi parar na delegacia. Agora, Padre Omar vai ter acesso livre. A ideia agora é não fechar mais a Capela do Cristo, viu? A capela vai ficar aberta 24 horas, a gente vai ter sempre vigílias com grupos agendados. Na mesma cerimônia, o Ministério da Economia e a Prefeitura do Rio assinaram um acordo para regularização de terrenos no Complexo da Maré, na Zona Norte, e para a doação de um terreno do governo federal, na comunidade Parque Alegria. Por que ficar apenas na transferência de renda para os mais frágeis? Por que não reduzir mais aceleradamente os graus de desigualdade no país, transferindo propriedade, muitas vezes, mal tratada em nossas mãos, com deficiência de gestão, como assistimos em governos passados? À tarde, Bolsonaro sobrevoou Angra dos Reis, no sul fluminense. A região tem sido afetada desde sexta-feira pelas fortes chuvas que atingem o estado do Rio.